Começando pelo corner vermelho, natural de natal, 15 vitórias e 4 derrotas, equipe de carne, nome da fera, Anderson, bala, mansa! Vamos agora ao corner azul. Natural de Fortaleza, Ceará, 5 vitórias e 1 derrotas, apresentando a equipe, primeiro round de time, hoje promete vitória. O nome da fera recebeu o caminho, Abraão, 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 afora! Arco Central, Jones, Leipzig. O nome da fera recebeu o caminho, Abraão, 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 abraão. O nome da fera recebeu o caminho, Abraão, 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 ab Um abraço. 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 . 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 Pega! 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 Ele veio só defender a tua queda hoje, Abraão! Só o primeiro round, Abraão! Jab! 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 Boa, Abraão! Fora não! Isso aí, Abraão! É isso aí! Olha o feito! Olha o feito! Atenção dos feitos, Abraão! É isso aí, Abraão! Isso aí, Abraão! Boa! Isso aí, Abraão! Boa! Isso aí! É isso aí! Não caia, Abraão! different priority! Só o feito! Todos o feito! Isso aí, Abraão! É isso aí! Vem, Abraão! Bora, Abraão! Soltam! Assis aí, Abraão! ... Obrigado, Abraão! Abraão! Soco reto, soco reto Bora, Abraão, bora com ele Come ele de braço, Abraão Vem, Abraão, tá preso demais, Abraão Vem, Abraão, Abraão Vem outra luta, Abraão, que vem pra dar porrada, Abraão Isso aí Come ele no braço, Abraão Isso, é o último round, Abraão O seu treino todinho agora nesse round, Abraão Bora, Abraão Tá perdendo, hein, ou não? Vem, só pra defender queda, com ele Vem pra defender porrada, não Trata porrada com ele Come ele no braço, Abraão Bora, Abraão, dá burra, Abraão Vem isso, Abraão Vai, Abraão, vai, Abraão Vai perder, Abraão. Bora, Abraão. Pra cima, Abraão. Pra cima, Abraão. Pra ganhar, Abraão. Porrada. Ficou trocado porrada, né, Abraão? Isso aí, ó. Vai pra cima. Abraão, vão. Isso aí, Abraão. Isso aí. Mão nele, Abraão. Vão. Na hora, Abraão. É de hora, né, Abraão. Isso aí. Fecha a mão. Vai bater no nele. Não bate a cabeça, Abraão. Abraão, ó. Já virando, Abraão. Porra. É, Abraão. Já virando, meu irmão. Isso aí. Pra cima, Abraão. Sem medo, Abraão. Isso aí, Abraão. Isso aí, Abraão. Bora, Abraão. Vai pra cima, Abraão. Bora, Abraão. Vai pra porrada, Abraão. Abraão, ô. Já virando. Bora, Abraão. Chefe direto, Abraão. Se eu peço aí o round, Abraão, dá uma queda nele. Calma, queda nele. Pra ganhar o round, porra. Vai pegar ele e cair. Abraão, cair. Vai, cair. Vai, vai, vai. Para não, Abraão. Para não. Para não de trocar porrada, Abraão. Perfeito. Vai, ele cair. Bora, Abraão. Abraão, seu negócio pega e ele cai. Isso, virar. Bora, Abraão. Puxão, Abraão. Puxão, Abraão. Agora. Puxa. Porrada, Abraão. Porrada. Puxa, Abraão, vai. Com chute, com chute. Boa, Abraão. Bora, Abraão. Bora, Abraão. Bora, Abraão. Bora, Abraão. Seve direto. É porrada, Abraão. Derruba ele. Vai, vai. Porrada. 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 Porrada, Abraão. Abraão, vamos dar a queda para ganhar o round, Abraão, vai para cima, Abraão. Abraão, vamos dar a queda para ganhar o round, Abraão, vamos dar a queda para ganhar o round, Abraão, vai para ganhar o round. É isso aí, Abraão É isso aí, Abraão